Queridos nerdinhos, cê é tudo, mamíferos de dedos, vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Tanto jogando de Dorbjorn, o meu editor ele falou, cara, um dia você deu um coach de Game Sense e que eu achei muito interessante, que é basicamente eu ficar explicando as minhas decisões e ficar lendo o jogo pra vocês e falando em... em tempo real o que que eu tô vendo, tá? Primeira coisa, não sei nada da composição deles, mas eles tem um quad stack lá, então provavelmente vai ter uma composição de tanques interessantes. Coloquei minha torre ali pra farmar um pouquinho de teammate. A segunda torre já vou me posicionando pra colocar aqui e aqui. Nós temos uma composição de tanques que não tem escudo, logo provavelmente eles vão emburacar aqui com muita facilidade. Ok, primeira torre já foi. 5% de ultimate. E eu vou ter que ajudar na front line, porque vai ser perigoso ali, vai ser bem perigoso. Não vai dar pra segurar. E provavelmente vai ter aquela... aquela máxima, tipo... Opa do Torb, Tinha de Torb. Deixa eu ver se eles vão passar pela direita ou não, tão vindo pela frente, ok. O que pra mim é um pouco melhor. Já tem um atrás. Tem soldado atrás, soldado atrás. Tá sozinho? Talvez dê pra gente enfrentar. Ok. Tem Ryan atrás, soldado atrás. Tá. Porque não tem. Não tem. Ok. Soldado down. Tamo tranquilo. Ok. O Ryan tá atrás ainda ou não? O que que tem? Não tem ninguém? Olha a Zarya, Zarya. Pega a Zarya, pega a Zarya. Ok. Zarya se posicionou ali extremamente ofensivo, né? Tomou a bomba do Junk. Era pra ter recuado, mas ela segurou pra frente. Na verdade, eles perderam um push, né? Então ali a gente vai pegar um pouquinho de armadura. A nossa comp de tanque, apesar de estar bizarra... Bizarramente ruim. Falta, falta, falta. Velho, Zarya e D.Va, tipo, não tem nenhuma, nenhum tipo de... De sinergia, como a gente diz, né? Sinergia. Elas simplesmente não combinam. Mas, é o que tem. Então vamos ajudar, tentar ajudar um pouquinho nessa falta de consistência na front line. Ok, Gange tá aqui. Gange no high. Abre o olho. Ok. Eu ia falar que tem ult, mas eu pensei que tivesse ult da Zarya em breve. Eu preciso ficar perto do Zarya, por causa do ult do Gange. Ok, nuke fodido em breve. Talvez não precise de ultar. Acho que tá aí, não precisa. Ok, nice. Ah, desnecessariamente desnecessário. Ok. Tranquilo, tranquilo. Segura, mas eu tenho ult pro próximo push. Soldado ultou. Ok, tira a cara. Eu tenho ult, se ele se engraçar em vir aqui... O que é o caso. Então, vou ter que ultar. Vou segurar. Segura, volta. Só volta. Tive que dar uma ultada pra segurar. Infelizmente, não é exatamente o que a gente quer fazer. Mas é o que tem. Tá? A gente perdeu muitos integrantes ali, de uma forma burra. Vai ter ult da Zarya, cuidado. Tem o Skulachar. Quem é mais Zarya? Quem é mais Zarya? Nossa, eu zeniato ultou o God. Vou colocar uma torre aqui. Tem phara, véi. Phara é chato. Phara justamente meio que quebra um pouco minha vida. Não consegue me counterar, né? Vamos tirar essa Zarya. Ela ultou, né? Zarya ultou, certo? A torretinha ainda tá ultando, aquela diva ali. Divinha. God, ok. Tá bom. Então, a phara ela não consegue tirar essa torretinha aqui com facilidade. Eu vou deixar justamente essa torreta pra incomodar. Preciso de um pouquinho de heal, preciso de cura, tá atirando. Sem problema, não tem ult. 60 segundos. Ok. Então é meio que um... Um counter um pouco... Pessoal, né? Já para, tá focando, tudo bem. Armadura aqui. De valor, de valor. Peguei. Deixa eu ver se eu consigo... Pessoal vem de cima, tudo bem. Morreu. Suave. Morreu. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos, vamos. Colocamos. Suave, suave. É o que? 30 segundos? Provavelmente eles não vão ter como fazer nada aqui. Fazer uma front line porque nosso tanque tá muito ruim. No caso, a D.Va. Perdi a torreta ainda. Ok. Eles vão... Hum, a gente foi precisar de um pouco mais de heal aqui. A zara tá atômica, tá complicado. Abra um fogo. Colocar a torreta aqui. Suave. Atravessem, atravessem. Atravessem. Não deixa, ok. Não teve resto. Só tem um Zenyatta no ponto. E um Reaper aqui. Um Mild. Tranquilo. Então a composição de tanques meio bizarra. Ahm... Eu acho que eu não morri nenhuma vez. É. E a gente perdeu... Nossa, tipo... As duas brigas com bastante baixas. Sabe aquela briga que, tipo, você não consegue determinar muito bem? Deixa eu tirar aqui. Não tá facilitando nada esse voice chat. Aquela briga que você não consegue estipular direito quem é que tá com a vantagem. Geralmente ocorre um pique. Né? E aí você entra e você atropela a briga usando seus ultimates de uma forma um pouco mais ordenada. Tem quadstack lá. Tem quadstack no meu time. Você pode ver que são quatro amigos jogando. E os próprios tanques não se entendem. Né? Então tem platina, tem ouro. Os tanques não se entendem. Aqui. Ou é Macaco e D.Va. Ou é Ryan. E Zarya. Eles estão com D.Va e Zarya. De novo pra atacar. É... Enfim. Acho que a gente consegue. Se eu conseguir colocar uma torreta na escada, eu consigo anular os dois highgrounds. Geralmente isso é fácil de fazer quando tem escudo contra quando tem uma frontline boa. O que a gente não tem. Se a minha torre tomar dano, eu jogo com torre level 1 o tempo inteiro. E vamos tentar pegar o tiro, pegar o ponto. A gente só precisa de um terço. Basicamente é isso. O que pode ter ali de mais forte é a presença de highground. Talvez uma oriça no highground com hitscan, um soldado. Ou bastion. Se tiver bastion no highground com oriça, vai ser chato. É um negócio que no low elo dá muito resultado. E um jeito bom de anular um bastion com essa brincadeirinha seria justamente a de você farmar o ult e tirar o bastion pra gente entrar cavacando. Não é exatamente o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ficar tomando hold no choke. Se isso acontecer, se tiver essa composição que eu tô falando. No mais, cuidado dos highgrounds. Cuidado dos highgrounds. Então vamos observar aqui. Provavelmente tem gente ali. Então no primeiro highground, tem um junk ali. Tem o widow. Ok, o junk já saiu do highground, ok. Tem o widow. O widow vai ficar lá no post ali. Cadê? Não tá exatamente ali. Coloquei a torre. Acho que eles já estão entrando. Ok, tô tomando dano. Vou jogar com o torre level 1. Porque eles não vão deixar isso aqui acontecer. E é o widow no highground. Né? Como a gente já tinha dito ali que... Poderia ser uma coisa desagradável. Deixa eu ir pra cima desse Ryan. Porque eu sou o mini Reaper, né? Sou o mini Reaper. Ryan down. Ok. Tem um junk ali. Suave. Tomou um headshot. Suave também. Tirar esse mecha. Tiramos. Já tá. Tem que pisar. Tem que pisar. Não adianta lá. A Zarya tá com medo. Não tem healer. Cadê? Tá com medo. Então é complicado. Ok. É. O Zenyatta com o Lúcio. São dois healers que não tem um burst de damage muito... de heal muito grosso. Mas eles tem ultimate. Os dois melhores ultimate defensivos do jogo. Então talvez a gente precise acumular isso. Né? Não mais. Vou jogar com o Torre level 1. Incomodando o highground ali, ó. Provavelmente é o widow. Já não tem highground mais. Acabou. Suave o jogo. Se tiver ultimate... Eu consigo uma sustentação boa. Já gastou o... O Hulk, né? E vamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Cara, a gente não tem tanque. Não é possível. Pronto. Ok. O widow... Um widow quase down. Consegui um... Então... É... Se a gente tivesse que marcar a pedido, a gente pularia fácil ali naquele highground. Talvez eu pegue... Se eu soubesse jogar de Genji, eu faria esse papel. Talvez uma... Uma para aqui. Porque pelo menos eu posso incomodar a widow. Olha lá. Ela pegou o pick. É uma boa widow. Sem dúvida. Né? Dá pra incomodar um pouco. Cadê? Ok. Foi pro outro highground ali. E eu posso ficar mais ou menos daqui. Dando trabalho. Cadê o widow? Então tá aqui. Down jump. Ok. O widow ali. Isso. Então o tirador... Querendo ou não. É uma widow platina. Então não é muito... Habilidosa. Não tem um heal. Isso é foda. Tem um heal. Isso é foda. Pressione o sapo. Eu vou que a dama. Ok. Zenyatta. O tio Zenyatta não para o headshot. Tem essas coisas aí. Vamos ver. Você pode ver que a diva não pula lá. A diva não vai contestar essa widow. Vai ser um full hold talvez aqui. De volta. Um patinho. É só... Cara. É quem tá dando trabalho. É o widow. Né? Temos ultimates. Autodestruir com bomba da Tracer. Com Zarya. Dá pra ganhar. Mas a widow vai continuar... É... Solta. E safe. A não ser que eu mesmo vá lá. Tem... Tem... Tem heal? Não tem heal. Eu vou buscar aqui. Senão eu vou acabar indo pra cima do widow com zero de life. Ok. Eu vou agressivar nela. Tentar realmente... É a única coisa que não vai realmente ser canterada de forma nenhuma aqui. Ok. Vem. Eu sabia que ia ressuscitar na minha cara. Sabia. Sabia que ia ressuscitar na minha cara. Pronto. Aí não há cu que aguente, né? Aí não há cu que aguente porque... Olha só. Autodestruir com ult das áreas. Com pulse e bomb. E não matar ninguém. Né? Pra pegar o 4 DPS. Porque a galera do Platina sabe que... O que resolve o jogo é 4 DPS. Se você não tem 4 DPS no seu time, tá errado no Platina. Tem uma coisa que não tá legal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ressuscita? Não. Deixa eu ver de cima. Ok. Isso aí é... Tipo de jogo. Não consegue ver o que tá acontecendo. Mas é basicamente isso. Basicamente isso. É... Um detalhe de composição e de atitude que poderia ter mudado completamente o jogo ali. Completamente o jogo. Você dá um dive. A Widow tava sozinha no high ground o tempo inteiro. Não tinha suporte, não tinha healer, não tinha tanque com ela. Pega o Winston numa diva. Bom, já começa a briga com um a menos lá. Isso pra quem joga no elo um pouco superior, é transparente. Salta aos olhos. Mas não. Fica tomando pique do Widow, fica tomando pique do Widow, fica tomando pique do Widow. Mesmo com vantagem, os caras não pisam no ponto, não pisam no ponto. É... As vezes, algumas das dificuldades das pessoas que não conseguem subir, é não entender porquê que elas não conseguem subir. E as leituras dos jogos são importantes. Desse tipo de jogo, são muito importantes. Porque você vai entender que você tá fazendo o seu papel bem. Ou você precisa entender. Se você não tá fazendo o seu papel bem, aí é a responsabilidade sua. Mas você precisa entender como fazer seu papel bem. Ou se são outros setores do seu time que tão falhando, sabe? Então... Ah, Dash, mas Widow, Countera, Farah? Countera em termos, né? Depende da sua atitude. Ali, a gente só precisava de uma pessoa pulando nessa Widow. Poderia ser a 3, ser dando a volta, poderia. Poderia ser dois tanques, ser dando dive, poderia. Poderia ser um Genji. Eu não jogo de Genji, não sei. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Dash. Até a próxima.